Na cera tem que ser romântico E a gente acha que é difícil, né? Arranjar um cara com tanta qualidade assim Difícil é arranjar um cara Que depois de você tá toda linda, maravilhosa Que aqueles 10kg de reboco na cara Não olha pra você e fala assim Passou um pouquinho mais de maquiagem, né? Tá diferente, tá diferente Mas se fosse pra ficar igual eu nem passava, né, demônio? Porque o homem, gente, ele não perde a oportunidade De ficar quieto A gente não, a gente é trouxa O cara tá lá de bermuda xadrez Com blusa florida e chinelo Com aquele pé horroroso pra fora E a gente tá achando a coisa mais linda do mundo, né? Lindo, amor, você é tão lindo Essa barriguinha fofa Parece um travesseirinho O homem tá lá parecendo elefoprenha Que vai dar cria a qualquer momento E a mulher apaixonada, minha gente Ela é tão cega, mas tão cega Que a pessoa namora tiririca Mas acha que tá com Brad Pitt Aí a pessoa sai na rua Vocês tão ganhando dinheiro pra tá? Não sei o que Obrigada, então Foi sincero A gente saga um cara na rua E as outras mulheres ficam tudo olhando Mas é com pena da gente, né? Mas a gente é louca, o que a gente acha? Olha lá a piranha lá, a vagabunda ali Tá vendo que tem dó Nossa, vaca? A gente é tão louca, mas é tão louca Que o homem vai ali na farmácia A gente fica em casa desesperada Achando que o cara tá comendo as atendentes da farmácia Em cima do balcão Fazendo a suruba Com paracetamol De pirona Besuntando o brioco da colega Com glicerina, vaselina Protetor solar Vocês precisam parar de bater palmas só um pouquinho Pra eu terminar as piadas O cara só foi lá de boa Pra comprar, no caso mesmo Um lubrificante pra chochar no seu fiofó Então, além de louca A gente ainda toma no cu depois, né? Literalmente Esse era o final, tá? Essa era a hora de bater palma Obrigada Todo mundo fala muito que a mulher é o sexo frágil, né? Sempre Desde o começo do mundo aí A mulher é sempre o sexo frágil E eu não consigo entender Falando muito sério agora Eu não consigo entender Como que fala que é sexo frágil Uma pessoa que se esforça tanto Que luta tanto Pra não botar o bife do almoço pra fora Na hora que bota um pau na boca É uma coisa horrorosa, gente Aquele negócio sentando na nossa boca A gente pede pra Jesus Pra Maria, pra José Até pros caboclo Pra não deixar A janta A janta Sair Quem é mulher que sabe do que eu tô falando, né? Não sabe, amiga? Que bocão que você tem, hein? Que gulosa Como que chama de sexo frágil? A pessoa que faz depilação, gente Que a depilação é um negócio que você vai lá no inferno Dá um oi pro capeta e volta E o pior de tudo é que as desgraças dos homens Não se esforçam pra pegar uma tesourinha E dar uma parada nos pentelhos do saco Você bota aquele negócio na boca Parece que tá chupando a manga, gente Eu recebo muita mensagem de mulher Mas Esses dias eu recebi mensagem de um homem Que é estranho, né? Um cara mandando mensagem Pra entender melhor sobre amor Relacionamentos A gente não costuma ver muito por aí, né? E aí a mensagem dele era a seguinte A pergunta dele era Cu, conta como prova de amor? Gente, que negócio é esse que homem tem com cu? Pelo amor de Deus Deixa o cu da gente em paz Se o seu namorado acha que você não ama ele Que você não quer liberar o brioco Você fala pra ele deixar Você ir no dele primeiro, né? Já compra aquele consolo do tamanho de um berimbau E se ele deixar você fubicar no dele Você deixa ele fubicar no seu O problema é se ele gostar, né? Aí lascou Aí ferrou Mas essa fixação que homem tem com toba da gente É só um dos motivos Que eu prefiro ficar aqui sozinha Solteira, encalhada, encalhadíssima Não é mesmo? Porque tem homem, gente Que não vale a lâmina de barbear Que a gente bate na parede do boxe na sexta-noite Pior ainda Se for depilação com cera Porque a depilação ela custa caro, colega E aí quando a gente depila com cera Minha amiga A gente corre quanto tempo Parece aquelas provas do programa de Luciano Huck Que o relógio vai passando Seu tempo tá acabando Você fica desesperada Corre de um lado, corre pro outro Primeiro oi sumida Que chegar no WhatsApp e leva E aí quando os caras vêm com esse papo Só pra comer a gente E a gente cai Eles ficam se achando, né? Achando que eles são os pirocudão Os fodão Essa daí Tá caixachota Charcada Doida pra me dar Não é isso não, meu anjo É que a depilação de virilha cavada Tá pra 60 reais E em 10 dias A cabeçota dos pentelhos Já tão tudo pulando pra fora A virilha da gente tá igual um ralador de queijo O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem 10 dias Pra dar pro máximo de caras possível Porque aí faz igual churrasco de pobre, né gente? Cada um paga um pouquinho Não fica caro pra ninguém E todo mundo se diverte Obrigada Obrigada Uma coisa que eu gosto de dizer sempre É que nós mulheres podemos tudo Não tem nada que a gente tem que deixar de fazer por ser mulher A gente pode tudo E a gente pode pra caralho Porque a gente é forte, a gente é guerreira A gente é trouxa, bastante também Mas não é por isso que a gente é menos incrível, né? Obrigada, gente Obrigada